Inspirado em Fatos Reais Presidente blindado Pásquara sendo retirada pela mão no Jono Prata Na rebola disso eu lamento sem alimento Vocês não passam de um plano e se assassino Eu confesso, a gente dá risco com o vírus surdo e os olhos cegos Investindo mil e milhão na plataforma de ensino Só pra assistir vídeo no modelo híbrido Sem internet nem alimento, material didático Fica a fotografia do Marcelo Cabela Pra as crianças do primário, já sabia que ele é safado Isso é só uma parte das dificuldades Que nós passamos por causa dessa política Com o calendário da privatização da Modena Eletrobras Com a energia mais barata, mas com a conta de luz mais cara E a botiz que já era ruim, agora vão ficar pior com essa crise hídrica Nós somos consumidores, consumidos sem licença Esse governo, ele se recusa a fazer da maneira correta Aqui se requer a mente sábia Mas só o que vemos é mente fraca Pô, gera demedrontadas Os intelectuais sem orientação No começo é só lavar a mão Com água, sabão, residenciação Sinceramente, eu morro quando vejo uma propaganda do governo Falando que está matando a fome da população na televisão Em temporada, em temporada Esse reservatório de manobra pra melhora da população No povo cobra no Brasil, continua encalhada Desprejuízo minimizado O dinheiro público está seguro no banco central Conjudado forjado Mesmo com um país em crise e concorrência política Nunca ia ter análise política Porque eles sempre estão fazendo o seu melhor Pra festejar no camarote do Jair Renan Atar essa cara dessa mansão A bandido esperando amanhecer essa manhã Porque no morrão, a bala sempre voa pela manhã Eu ainda vou ouvir que a nota sou teu fã Eu tô cantando pra tentar realizar um sonho de dinheiro que eu comia toda manhã Lute, conquiste e jamais perca sua fé Porque só Deus é o dono do amanhã Faz fé, faz fé Eu não vou mudar isso sozinho, eu sei Mas eu sou você mais um que tentou fazer o que não era o bem Mas eu ainda tento não morrer também Eu tô cantando pra lutar e tentar proteger e inspirar alguém Ela todos assistindo de camarote Uma requerimenta da construção desses círculos sólidos Onde o testemunho vira investigado e fazendo contratos de bilionários No viola promovido para os controladores do estado Uma tentativa de ser mais um corrupto milionário Planos adaptados e elaborados Com pessoas apelando pro outro lado pra não ficarem parados Sem ninguém saber o que fazer com você viver As ruas contaminadas Os hospitais estão todo lotados e o governo Contaminando todo o estado A elite sempre vem produzindo a tortura A favela distribuindo e produzindo talentos de cultura Desestruturando essas paredes do seu preconceito Que tira nossas vidas Mas pra eles é uma arte todo dinheiro Sendo consumido por bala, mas a nossa biografia Ela vai ser reinventada através da nossa própria cultura Nós somos negros, nós merecemos respeito Nós não criamos mais seus capôs negros Escorrendo sangue vermelho, não é biela dizendo esqueto Porque um dia não vai convencer essa categoria do seu preconceito Com a privacarização, o vencedor do centrão Presidente fazendo a proteção de ladrão Bombeira da ética da Covid e do mensalão Abrindo as portas pro petrolão A negociação final da sessão Tá na gravidade do seu governo ladrão Sem nenhuma comoção Destruindo sonhos como um furacão Com as cotas da comprobação da corrupção Ativa, passiva e coletiva A aquisição da importação fazendo convocação Vários pagamentos adiantados É o ser inicial com pagamentos atrasados A justiça continua sufrando na onda da ética E o governo federal fazendo contrabando da infa Entrando no Brasil como drogas ilícitas Meus negócios ilícitos A declaração do réu confesso dizendo O nosso maior erro é se apegar ao poder e ao dinheiro E falam que não é vício Os jovens carros importados e prédios A merda desse governo me tira do sério Como um sorriso a milhares de lágrimas escorrendo Com essa consistência no favorecimento só do lento E no ressarcimento do dinheiro público por público Não foi pagou centavo essa corrupção Na sessão da preservação da desinformação Com medidas cautelares Mas com atitudes anti-sociares Eu não tenho culpa pela minha existência Mas ela não vai ser consumida Por causa desse ódio fanático Eles estão tentando mudar nossas vidas Mas com o papel assinado O nosso contrato de óbito Não são números São pessoas Mas no ilhado é da morte Negros índices de pessoas mais pobres São os que mais morrem Mas eu não vou mudar isso sozinho Eu sei Eu sou você Mais um que tentou fazer o que não era o bem Mas eu ainda tento não morrer também Eu tô cantando pra lutar e tentar proteger e inspirar alguém Eu não vou mudar isso sozinho Eu sei Mas eu sou você Mais um que tentou fazer o que não era o bem Mas eu ainda tento não morrer também Eu tô cantando pra lutar e tentar proteger e inspirar alguém Música